O que você mais odeia no Brasil? No povo brasileiro? O que eu mais odeio... O que mais te causa raiva, irritação mesmo. É o pensamento de malandro de curto prazo, cara. Aí eu levei vantagem. Tem algum exemplo? O brasileiro fica querendo levar vantagem. Por exemplo, eu tava conversando com a Eduarda Campopiano esses dias. Que é uma influência de direita. E ela tá montando um curso também de guerra cultural. Ela me convidou pra falar da parte econômica. E aí eu falei lá sobre 12 falácias econômicas que nós temos que refutar. Aí eu perguntei pra ela, vai ao ar? Aí ela falou, olha, os cursos de direita, a hora que você montar o seu, você vai ver. Você não pode soltar tudo de uma vez. Falei, por quê? Porque senão o cara compra tudo de uma vez. Grava a tela. E depois vem pedir reembolso falando que não gostou do curso. Sim. É, levei vantagem. Rui, 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 BR. Sim. Quer dizer, a economia vai à merda. E o cara acha que levou vantagem quando nós poderíamos estar vivendo a prosperidade suíça. Se não fosse essa merda. Então, já é um povo condenado, pô. Não é condenado. Nós temos uma raiz espiritual boa. Tem? Então, foi fundado com uma missa. Quem fundou o Brasil foi a Ordem de Cristo. Não deu. A nossa raiz é boa. Mas esses caras tudo conseguiram vencer essa raiz boa aí. Mas no final bem vence. Esses caras não são o Brasil de verdade. É aquela coisa, né? Você vai nos Estados Unidos, é uma tristeza. Você vê que continua, por exemplo, a guerra racial ali. Ah, o branco discrimina o negro, o negro discrimina o branco. Fica aquela putaria. O Brasil tem a benção de não ter isso. Teve miscigenação. É, mas tenta importar essas brigas, né? O dono do engenho teve filho com a escrava, forriou a escrava. O que você acha de pessoas que afirmam que essa miscigenação também foi um problema? Não, isso aqui é uma benção pro Brasil. Pessoas que são puristas raciais e falam que a miscigenação piorou. Hitlers. É, isso aí é... Esses caras são LGTV metido a tradicional, sabe? Mas cientificamente isso faz sentido? Não faz sentido. Como é que o cara vem aqui e não acha bonitinho uma indiazinha? Uma mulatinha? Qual é o problema de um cara desse? Ele incorporou o Bolsonaro, de repente. Quando o cara fala um bostaço, ele manda um sotaque do Bolsonaro. Eu já peguei essa aí no Cobras. Quero uma indiazinha, pô. Chega aqui, ó, indiazinha bonitinha aí, tal, quer uma mulatinha aí, tal, gay. Aí vem com essa baitolagem, não. Tem que ser uma pureza... O que tem a acontecer no Brasil pra você falar, tá bom, desisto, vou embora? O que tem a acontecer? Começar a ser perseguido mesmo? Não, só se os homens de Toga quiserem me prender. É mesmo? Cara, pra mim uma tarde no cinema já é o suficiente. Não, é que negócio, Toga, que eu... Acima da defesa da pátria está o Fiofó. O que mais me irrita é que além... Fiofó é sagrado. Baita frase. Além da... Acima do Brasil está meu Fiofó. Além do levar vantagem, existe uma busca por destruição do brasileiro que vai além da própria vantagem. Tipo assim, eles botam um carregador USB em ônibus e o cara tira um chiclete e bota ali, estraga. É ali, é o prazer da destruição. Ali tinha que meter porrada no cara. O que que é? Porque o cara fazer uma parada, fuder alguém que ele vai levar uma vantagem, gravar a tela do curso, por exemplo, eu não concordo, mas entendo porque agora a compulsão por destruição do brasileiro. Você não pode ter um show no Brasil? O carro, por exemplo, do influencer lá, que era o cara ficar com o tempo ali encostado, ele ganhava o carro. Olha, eu falei mal dos Estados Unidos porque eles tem racismo lá, né? E o Brasil tem miscigenação, então nesse ponto o Brasil ganha. 1 a 0 pro Brasil. Agora os Estados Unidos vão empatar. Propriedade privada eles respeitam. Os caras respeitam e admiram o cara que teve sucesso e ganhou dinheiro, desde que seja honestamente, claro. Mas porra, você vai nos Estados Unidos, o cara passa com uma Lamborghini lá, o pessoal porra, that's a winner, that's a successful man, né? Aqui no Brasil, o brasileiro fica puto, é capaz de riscar a Lamborghini do cara. Olha o riquinho, o otário lá. Oh boy, oh boy. Olha o riquinho, o otário lá, herdeiro, não sei o que. Então, isso é uma merda que tem no Brasil. Em vez de querer crescer, quer diminuir o outro. Então, só argumentos pra gente acabar com essa porra. Ele prefere viver na merda, desde que todo mundo esteja na merda, do que ele viver bem e alguém viver melhor ainda. É ridículo. E ele poder ascender a esse melhor ainda em algum momento. Pois é. Então, como que você vai mudar isso, o espírito? Você viu, teve show do RBD, ontem minha mulher foi, teve arrastão depois do show. Não dá pra ter um evento no Brasil que os caras vêm e assaltam e roubam celular e vai no metrô e roubam as pessoas. Não dá, isso aqui. Mas quem vai no show do RBD também. Isso aqui tem que se fuder, esse país aqui. Não tem o que fazer. Mas o Brasil tem uma missão divina. Qual? Mostrar como é errado ser brasileiro? Bolou isso daí. Não, o professor Plínio Corrêa de Oliveira, ele falava muito sobre a... Não existe isso, cara. Você bolou agora. Você inventou agora. Pô, peraí. O Brasil tem uma missão divina. Você bolou. Bonito. Plínio de Oliveira. Plínio Corrêa de Oliveira. Missão satânica que o Brasil tem. O cara é uma biblioteca ambulante. Ele tem citações de um monte de cara. O Cogos é um erudito. Ele é um ser humano muito raro. É que a minha internet tá zoada. É muito raro ter um erudito. Eu boto aqui no nosso Google. Coloca aí. Professor Plínio Corrêa de Oliveira. Olha o Plínio Corrêa de Oliveira que você... Professor Plínio Corrêa de Oliveira. Tá lá. Aí. O que ele falou? Também é eu que trouxe pro Brasil. Ah, esse livro dele é muito bom. Revolução e Contra a Revolução. Você lê mesmo essas coisas? Não, esse cara eu leio. Esse cara... Esse cara é... O Cogos sabe... Eu não leio muito não, viu? Você lê quantos livros por ano? Não, a minha questão... Um por dia. Não. Não chega nem perto disso. É pouco até. Uns 60, assim. Por ano? Por dia. Não, por ano. Não, não é pouco. Eu começo o ano bem. Eu leio 2, 3 e aí o ano vai passando e vou parando de ler. É um por semana. Um a cada duas semanas. Às vezes é 40, às vezes é 50, às vezes é 60. Porra, mano. Mas esse... Isso é bom, hein? Mas eu não leio muito. Tem cara que lê 200 livros por ano. Chego nem perto disso. Ah, mas é louco, por exemplo. Mas daí não tá absorvendo nada. O Olavo falava... Eu concordo com você. O Olavo falava... Você vai imitar melhor. Você tem que ler pelo menos 80 livros da tua área, porra. Parece uma atriz lá que fuma na Globo. Eu nunca recomendei que você estudasse mais de duas horas por dia. Pra nenhum aluno, meu filho. Porque a partir daí você não tá absorvendo mais nada. Absorvendo na porra nenhuma. Eu hoje em dia, depois de 50 anos de estudo, eu consigo estudar 3, 4 horas ali. Depois eu fico cansado, meu filho. Ele falava que não é pra estudar em quantidade. É todo dia um pouquinho ali, né? E o Prínio falou o quê? O que ele falou? E outro... O que você tava falando? E eu também não... O Prínio... Onde é que eu tava? Tem vários assuntos. Conheça a sacocheio.tv Aqui você encontra programas bons demais pro YouTube. Sendo assinante do sacocheio.tv, você vai ter acesso aos seguintes programas. Desinformação. Ao vivo, às segundas e quartas, às 9 da manhã. Tarja Preta FM. Ao vivo, aos sábados, quinzenais, às 16 horas. Notas sobre notas. O nosso programa musical apresentado ao vivo pelo Tiago Carvalho. E os clássicos. Cagando e andando. Toda quinta-feira e podcast Saco Cheio. Toda sexta-feira. Esse é o sacocheio.tv. Tchau, tchau, tchau.